Mas eu não escolhi o Mario, entendeu? Calma gente, eu nunca joguei. Tem galera! Não, peraí! Peraí! Gente! Ele tá dando rabada, meu pai. A rabada dali. O X pula! O X pula, o Y pula. O X. O Nome ataca. Não, não me come não, Liz. Calma. Não sei o que tá comendo, eu quero. Não, você que me... Ai, ai, calma! Onde é que eu tô? Olha, tem um monumento. Como é que eu tô? Cara, por que você tem um ajudante, caralho? Ah! É que eu peguei um item. Aqui tem uma galinha. Mãe, mãe, mãe! Mãe, mãe! Mãe, mãe! Não! Por que eu canto? Mano, eu não sei. Eu não sei o que eu faço, eu não sei como ataca, meu Mario só tá pulando. Peraí, deixa eu testar aqui um negócio. A porra! Pera. Ai! Pera, como é que pega item? Eu não sei. Eu não sei onde é que eu tô. Ai, eu voei. Eu tô atacando um bolinho aqui. Sai fora, gente. Ai! Eu tô com um multi, não sei como é que eu faço isso. Não, não, não me choca, gente. Para, seu pau no cu! Sai fora, gente. Ai! Gente, é muito botão. Para! Puta, que pariu! Eu moro no literal agora, viu? Mas só temporariamente. Que eu vou voltar pra São Paulo. Calma aí, gente. Tipo assim... Nossa, eu fui eliminada. Mano, o que eu... Eita! Eu não entendi nada. Nada. Zero. Zero. Ai, Sorandete é quem dá o primeiro golpe. Passada. O rabão. Sério, eu quero mudar de boneco. Gente, mas calma. Eu não quero ser o Mário. Eu não sei como é que encontra o meu boneco. É lá embaixo, no canto direito. Ah, tá. Eu vejo o Pikachu. O cachorro. Oi, Jeremias. Tudo bom? Tá, escolhi já. Meu Deus, tem o de Glitosh. Fique surto. Tem. Gente, eu não entendi porra nenhuma. É muita informação. Ai, tava faltando eu. Como é que você tá, amor? Nossa, você é um villager. Que fofinho. 3, 2, 1. Go! Ai, isso que não é que você morre. Como é que vai? É um friquete. Como que defende? Não sei. É um... É um... É um... Aquilo que só joga com personagens linchados, né? O quê? Porque o meu boneco não faz nada. Não sei. Com alguns protagonistas. Aaaaaaah! É até pra cima, na verdade, nos ataques. Ai! Aaaaaah! O quê? O que tá falando isso, Pix? O que tá falando isso? E os ataques, tô falando isso. Me socorra. Tô patético no esquerdo. Eu não sei, meu zário. O meu tá... Não... Não instalou ainda, eu tô instalando. Oh... Tá aí? Não, não, não. O meu tá... O meu tá... Não instalou ainda, eu tô instalando. Minha conexão tá muito lenta. Sério? Cadê eu, velho? Olha o foguetão! O que que eu fiz? O que que é isso? O que que é isso? Gente, eu peguei a estrela, eu morri! Não me choca, Ryuka! Não me choca! A galinha, meu pai! Ai, Ryuka, sopou a menina lente! Eu tenho uma espada também agora, pera! Ai! Ficar! Ai, ai, ai! Exatamente! Que bom! Pula, pula! Ué, onde é que eu fui? Acho que eu fui embora! Não, Ryuka, sai! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Meu Deus! Ai, gatinha! Que medo de você! Meu Deus, que medo é esse, galera! É o brudinho da margem! Meu Deus! Meu Deus! Uh! Gente! Ai, eu ganhei! Ai, um homem ganhou, não! Ai, um gostoso! Uma delícia! Ai! Nossa, eu não sei nem o que que aconteceu, velho! Por que que a Liz perdeu todos os pontos? Ela tava com um montão! Não sei! Não, mas aí quanto mais pontos você tem... É que deram bater em você, não? É, bateram em você! Sim! Eu tô aqui já! Ah não, Ryuka... Ah, tem que ser! Tem que ser! Não aceitei! R! Nossa, gente, mas esse villager eu não entendi completamente! Nossa! Vou dar skin, mas eu não tenho outra! Tenho? Não sei fazer isso, não! É clicando nele? Eu não tenho outra, não! Sério? Eu não sabia! Eu queria saber o Steve, viu? Uhum! Meu Deus! Meu Deus! É o Mario! Ai, o Avon, gente! Onde aí? O que que é isso? Você ficou? Não! Meu Deus! Você me bateu... Disparo de madeira! Ai, ai! Cadê eu? Cadê eu?! Eu choro fora! Ai... Ai, vocês me odeiam, né? É, só por tu facola. Olha, eu chamo o martelo. Peraí, peraí, peraí! O que é isso? Não! O que é isso? O que é isso? Como que vai pro treco? Ó, fica aqui na minha frente. Fica aqui na minha frente. Polo! Fica aqui, fica aqui. Não, para, fica parado. Vem fodendo! Eu não sei o que eu fiz, apertei um botão só! Ativei o polo. Ela é maravilhosa, ela caiu. Sai, Ryuka! Chega aqui! Chega aqui! Não! Paz! Paz! O que é isso? Não sei, mas eu tô me curando aqui. Meu Deus, velho, eu não tudei nada nesse boneco, velho! Não! Ai, eu também! Nossa, que bola! Ele deu nada! Ai! Ai, que massa! Ai, Iris! Meu Deus, vai me ter! Olha, eu engulo vocês! Alguém quer uma chugada? Eu não tô entendendo nada! Me engole aqui, me engole aqui! Meu Deus, ele virou um bloco! Por que que eu venho quadrado? Não, não! Não, peraí, peraí, peraí! Para de bater, velho! Para! Não! Nossa, ela virou um bloco! A bola quadrada do Kiko, meu pai. Ai! Mano, ela virou um quadrado! Ah não, velho, não! Eu não aceito, velho! Não, 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 não! Não, não, não! Eu como é que você vai virar um quadrado? Deixa eu ser redonda, Hilton! Ai, meu Deus! Olha! Eu vou ser outro boneco! Não, não! Não, eu não quero, não! Ah, peraí! Eu quero trocar de boneco! Não quero com a porra do Minecraft, velho! Ai, mano! Deixa eu vim coisar aqui! Vamos! Não, Aleph! Tá, Matheus! Ai, ai! Jesus Cristo, velho! A bola quadrada! 3, 2, 1, GO! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Pera, eu não entendi até agora como é que descendo! O que que é isso, furacão? O que que é isso, furacão? O que que é isso, furacão? Como que pega o item? Como que pega o item? Eu não consigo pegar... Ai, peguei! O que que é isso, Senhor Jesus Cristo? Ai, Luca! Mas eu não fiz nada! Fiz 5! Não foi eu que cliquei naquilo! Como que pega aquilo? Como que bate? Fiu! Ai, ai! Fiu! 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 Ai, ai! Fiu! Fiu! Mano, o que que tá acontecendo? Fiu! 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 Onde é que eu tô? O que que eu fiz? Ah não, é porque eu pegou essa desgrama de novo Vai embora, eu vou te sugar Cuidado comigo Vem cá, venga Meu Deus, onde é que eu tô? Por que que eu tô pegando fogo, bicho? Eu caí Caí não Fumaça Eu virei outra forma Grosso Não Não, porque eu tô virando outra forma Engoli, engoli Não, meu boneco se matou Meu Deus, meu choco Carrega Não, 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 voa Nossa, eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Peraí, o que? Calma Meu Deus, velho Eu sei lá, entendeu? A imagem Gente, eu tô entendendo zero Zero Eu tô apertando todos os botões E é isso Tá muito caótico, socorro Eu tô literalmente apertando todos os botões Todos, todos Eu também Até os pro plays eu não entendi nada É você mesmo, viu? Porque é tipo o memote, então Não entendendo porra nenhuma Não, sério de caminhês A Liz ganhando agora Pergunta se ela sabe como É É sobre isso, hein Eu não sei usar especial, gente Vocês acham que eu sei o que é especial? Sei lá, velho Não faço ideia Olha o Link que salvou a Zelda Não tem chão As vezes vai sugado, as vezes vai soco Não entendi porquê É, depende pra onde é que tipo Aponta ou ataca Ai, eu comi a Ryukas Ai, o que que aconteceu? Me botaram no chateu Calma, Tios Calma Eu não sei o que que tá acontecendo, velho Ai, gente, a lava O que que é isso? A lava Olha, eu virei algo Mano, eu não tô entendendo nada O que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Como a gente deveria escapar disso? Mano! Que porra de fazer? Que porra de fazer? Mano, por que que eu me teleportei? O que que eu tô fazendo? Entra, entra, entra! Entra, Adia! Vem cá, Ryukas Vem cá, vem cá, alguém Uau! Uau! Ai, gatinho O que que é isso? Olha isso, eu teleporto e eu não sei como! Não, Pokémon! O que que é isso do portal? Engoli! Não! 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 Vem cá! Olha o chubão! Me paga! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Naaaaaay! Não!!! Sai a vida... Sai! Aaaaaaay! Meu Deus! Mano, puta que pariu, velho! Sai daqui, Yuka! Ai, tem nada! 5, 4, 3, 2, 1, fire! Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, cara. Eu ganhei! Eu ganhei! Meu Deus, eu ganhei! Como? Só da sugada da criança. Eu não sei, Aleph. Como é que vai quando a gente joga amanhã? Mano, eu não sei. Eu... Eu tava apertando no nada, batendo no nada. Eu tô pensando! Eu literalmente... Eu não sei o que tá acontecendo ao meu redor, mano. Eu também não, mas é sobre isso. Ai, socorro. Meu Deus, velho, que... Ela tem skin? Ai, ela tem skin! Ah... Vai, eu quero jogar com ela mesma. Não posso? Ô, gente, Brasil. Entendi. Pronto. Que bonitinho! Não, não. Peraí, peraí. Ô, calma, calma, calmo! Não tô calma não, Ryuka Vem cá Deixa eu cantar, velho Não Eu não quero ver pelo menos o que eu faço, filho Ai, a bola, a bola Agora tem muito bola rosa Peraí, velho Ai, não Vem cá, Ryuka Não Que isso Ela dormiu Mano, ela dormiu do nada, essa cadela Filha da puta Ai, ai Toma um martelão Ai, ai, ai Ai Não, não grita Dormiu Eu dormi de novo, velho Para de me chutar Para Espira Ah, não Estourei, estourei Não, não, não Comi a Liz Onde é que eu tô Meu Deus, por que eu virei a Liz Para de cantar, filha da puta Meu Deus Não, não me dormi Não, não me dormi O meu fone Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não Meu Deus, velho Ganhei de novo É sobre isso Mano, eu não sei usar comba, não sei usar nada Eu vou demorar ainda para baixar aqui, eu tô com sono já Tranquilo, querida Vai, menina, outro dia a gente joga Sim Tá Eu tô deixando baixando, vou deixar baixando os dois aqui, daí fica baixado já Tá bom Tá, ok Boa noite Beijo, falou Tchau Tchau Meu Deus, velho Que surto é esse jogo, mano É um surto, esse jogo é um grande surto Mano, que porra de jogo é esse, velho Tá, vocês vão de base? É, eu vou de base É, vamos mimir Tá bom Boa noite Boa noite